Olá pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço meus moldes, tá vendo? Ele fica bem flexível, não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo os formatos, aqui é o símbolo desse aqui, que eu fiz, eu botei ele aqui e fiz um molde dele, tá? Tem um coração, uma estrela, uma estrela e uma rosinha, então eu fiz esse molde, vocês também podem tingir, tá? Mas eu prefiro fazer o mais rápido, o mais prático, pra mostrar pra vocês. Aqui tem uma rosa, aqui tem uma mini, aqui tem um lacinha, aqui tem um unicórnio que eu faço, tá? Aí eu usei objetos, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, eu peguei um meu biscuit mesmo, tá vendo? Peguei os que eu faço e simplesmente encaixei aqui, esse aqui também é um lacinho, coloquei aqui, entendeu? E fiz, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo, como é que eu faço. Eu usei esses materialzinhos acrílicos, tá? Pra mim achei que ficou legal. O que a gente vai precisar, apesar de uma cambuca com água, tá? Vamos colocar detergente, tá? Coloca bastante detergente dentro dessa cambuca. Coloca bastante detergente, pra fazer bastante espuma, tá? E vamos precisar também de silicone, daquelas que a gente usa pra reparos em casa, tá vendo? Reparos. Gente, isso aqui é muito tóxico, tá? É um cheiro muito forte, se vocês têm alergia, se vocês têm algum problema assim, façam em um lugar aberto, usem máscara, se possível, tá? Porque ela é muito, muito forte. O que acontece? Essa daqui precisa de uma... De um negocinho aqui, porém eu esqueci de comprar. O que acontece? Eu vou pegar um cabo de vassoura, vou jogar aqui a minha quantidade e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Porque tem que pressionar aqui. É muita força. Se vocês comprarem, pode comprar também com aplicador, ou vocês podem comprar as menores, as embalagens menores, tá? Colas... Aí vocês pedem lá, no caso de material de construção, colas de silicone pra uso geral. Ela tem um cheiro muito forte. Vou deixar só uma pequena quantidade, só pra mostrar pra vocês. Fazer um molde pequeno. Tá bom. Aí a gente, como brasileiro, né? Tem que dar o jeitinho. Já que eu esqueci de comprar o bendito negócio de aplicar. Então vamos lá. Aí tá aqui dentro, tá vendo? Aí vocês, com a mão mesmo, não pode tirar da água. Junta, junta, junta todo ele. Junta. Não pode tirar da água, tá? Junta tudo. Junta. Junta. Junta tudo. Tem gente que pinta, né? Tinge. Mas eu prefiro deixá-la assim mesmo. Eu só quero usar o molde. Preciso que ela fique colorida. Mas se vocês quiserem, tá? Fique a critério de vocês. Tá? Esses silicones a gente encontra na casa de material de construção. Tá? Vocês chegam lá e pedem. O meu custou 14 reais, aquele tubo grande. Pequeno tava 5. Ó, eu prefiro trazer do grande. Que dá pra fazer bastante. Aí quando vocês verem que já juntou bastante. Vocês vêm sempre molhando com a mão. Vai misturando. Vai molhando. Não pode de maneira nenhuma, gente. Se vocês... Vocês já tem que tá aí perto de vocês o molde que vocês querem fazer. Porque se vocês demorarem muito, vai secar e vocês não vão conseguir usar. Tá? Ele seca muito rápido. Então... Eu aconselho que vocês tenham aí pertinho de vocês o molde já pronto. Que vocês querem usar. Pra não perder aí o material. Vamos separar aqui. Vou tacar com ele aqui na mão. Tá vendo? Ele fica assim. Tá vendo? Ele é muito forte, gente. E chega a arder o dedo. O dedo tá machucado? Aí chega a arder. Então... Esse aqui eu vou... Vou mostrar pra vocês. Então, vou fazer uma bola. Tá? Vou fazer uma bola. Dá uma leve achatada. Não tanto. Ele precisa tá com uma espessura boa. Passa aí um círculo, sei lá. Um formato aí. Dá uma leve achatada. Aí eu vou botar essa nuvem. Aí eu vou botar essa nuvem. Enfiar ela aqui. Gente, não esqueça... De... De... É, eu esqueci. Acabei de esquecer. De passar na... Na... Na peça... Um óleo, tá gente? Não esqueça. Eu acabei de esquecer. Passar aqui. Um óleo... Um pouco óleo de... De corpo mesmo. Na peça. Depois na hora de tirar. Não ficar... Não colar. Tá? Deixa eu ajeitar aqui de novo. Passa na água lá. Minha mesa tá forrada, gente. É um... É aqueles materiais de... Agora eu não vou lembrar o nome. Contact. Tá? Aí eu vou fazer o formato aqui. Vou botar ela. Aprofunda bem aí. Tá? Vou colocar esse meu... Biscoito aqui. Que eu uso bastante. Aqui do lado. Dá pra fazer vários... Várias coisas, gente. Eu vou colocar o lacinho. Da... Da nuvem. Tá? Não esqueça de passar óleo nas peças. Tá? Não esqueçam. Então vocês vão... E façam isso. Opa! Aí é só vocês aguardar um pouquinho. Esperar ela... Secar. Uns 5... Uns 5 a 10 minutos. Espera ela secar. E eu vou trazer pra vocês ela pronta. Nossa peça tá ali... É... Secando. Vou deixar uma coisa bem clara pra vocês, gente. Pelo amor de Deus. Esse silicone, ele é tóxico. Tá? Não se esqueça de vocês... Se vocês tiverem ter que fazer isso num lugar aberto. Tá? É... 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 Qualquer... Vocês podem usar qualquer tipo de silicone, tá? Eu tô usando mais em conta que eu achei aqui um jomoro. Então... É... Vocês podem usar o material que vocês quiserem, tá? E quanto a detergente, também pode usar qualquer tipo de detergente, tá? É... Elas ficam muito... Muito boas. Dá pra quebrar um galho. Não é... Não serve pra gente vender. Sempre pra gente quebrar um galho e fazer umas peças ali na hora do sufoco. Então... Basicamente isso aqui, ele... Ele ajuda bastante, tá? Quem quiser trabalhar em casa precisa de comprar material. Porque geralmente uma peça custa... Uma peça desse tamanho aqui, mais ou menos, custa uns 15 a 20 reais. Então... O que acontece? A gente paga 14 reais num silicone. Dois reais no detergente. E a gente cria nossas próprias peças, tá? É... Aí eu tenho aqui algumas que eu vou fazer futuramente. A gente tá dando de... De alguns moldes que já estão... Alguns biscoitos já estão prontos. Esse aqui foi o que fiz. Fiz a mão. Ele, olha. Ficou bem gracinha. Eu tinha feito... Um vídeo ensinando a mostrar. Mas eu... Na época que eu perdi o canal, eu perdi esse vídeo. Tá? Ensinei esse aqui também no vídeo. Fazendo a mão sem molde. Ensinei esse aqui também no canal. Mas... Futuramente eu vou estar fazendo pra vocês. Tá vendo que eu fiquei sem tempo? De trazer pra vocês. Mas... Em breve eu vou estar trazendo. Tá? Esse aqui eu também fiz na mão. Na mini. Esse aqui também foi o que eu fiz ali pra mostrar a vocês. Então a gente vai esperar secar a nossa peça. Tá? Tá vendo? Eu achei que pra mim quebrou um galho. Quebrou... Vai quebrar um galho bastante de muita gente também. Tá vendo? Enquanto isso, minha peça já tá aqui ainda. Tá esperando ela secar. Daqui a pouco eu trago pra vocês ela já pronta. E vou fazer o... E vou já mostrar pra vocês como é que eu passo no molde. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui foi feito no molde do coração que eu fiz. Aqui. Tá vendo? Gente, o meu molde já secou. Agora eu vou tirar as peças. Tá? Aqui. Aqui. Ele solta bem fácil. Tá vendo? Aqui. Viu? Fica bem maleável. Tá? Aí a gente... Se a gente quiser, a gente pode cortar, separar ou deixar tudo junto. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui com a massinha. Tá? Vou pegar um pedaço pequeno pra colocar aqui nesse lacinho. Gente, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Tá? É... Eu vou estar trazendo pra vocês sempre essas... Essas dicas. Tá? Pra que vocês... É... Consiga aí, né? Fazer em casa. Com materiais que vocês já tem dentro de casa. Pra não precisar ficar... Correndo atrás. De coisas que vocês não tenham. Então, achei que... Esse vídeo aqui me ajudou bastante. E espero que tenha ajudado vocês também. E fiquem com Deus. E até a próxima. Oi! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações como todas. Assim você receberá em primeiro lugar todas as notificações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. O que é isso?